Muito obrigada, Sr. Desembargador Márcio António Rocha. Eu vou então começar por... Gostava de começar por endereçar um agradecimento muito sincero à Escola de Magistratura do TRF da 4ª Região por me fazer este convite. Também muito especial ao Sr. Desembargador Leandro Paulson, que não está aqui neste momento, mas quem agradeço muito o ter-se lembrado de me convidar e, obviamente, dizer que é uma honra imensa, sinceramente, estar aqui a falar para um público tão destino, para os Srs. Magistrados. Enfim, espero poder estar à altura deste convite. Eu não sei se é fácil para os Srs. Magistrados entenderem a minha pronúncia. Eu faço muito a questão de me fazer entender, então, se houver alguma dificuldade de entender a maneira como eu falo, eu estou disposta a fazer aquela figura ridícula de um português a tentar falar com pronúncia brasileira. Não há problema nenhum, é só dizerem. Bem, não sei se me levante. Penso que vou ficar assim para já. Esta questão da relação entre a contabilidade e a fiscalidade é uma questão que, normalmente, é pouco tratada por juristas. E, por ser pouco tratada por juristas, ela não é normalmente colocada nos termos que a nós interessam e nos termos que, para nós, fazem sentido. E, por isso, a confusão é tão grande. É um tema difícil. Eu continuo a achar que é difícil. Eu estive dedicada a este tema durante três anos, exclusivamente, não fazia mais nada. E, mesmo assim, continuo a achar que é um tema difícil. Mas ele também é difícil porque ele não é tratado por juristas. Porque, se fosse tratado por juristas e de acordo com os nossos canones, ele tornar-se-ia mais fácil. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, quando abordamos esse tema, é trazê-lo para o nosso terreno. Ou seja, pegar nesta questão da contabilidade e deixar de haver, assim como algo, que nós não podemos sequer tocar, e trazer esta questão para o nosso terreno, para o terreno dos juristas. Então, temos que começar por esclarecer de que é que estamos a falar, quando falamos em contabilidade. Certamente, se os senhores magistrados já leram alguma coisa sobre esta matéria, certamente foi escrito por financeiros. E, então, muitas vezes ouvem esta questão, a oposição entre contabilidade financeira e fiscalidade. E entre os fins da contabilidade financeira e os fins da fiscalidade. Bom, não está o meu PowerPoint, não é? Ora bem, vamos ver, então, se o problema é meu. Não, não está no meu computador, está naquele computador. Está vendo? Ok. Estão me entendendo, mais ou menos? Se não, digam que eu falo com aquela pronúncia ridícula, mas eficaz. E bem divertida também. Ok. Já está, então? Ora bem, então, para nós entendermos de que contabilidade é que nós estamos a falar, nós temos que começar por perguntar isto. porquê é que as empresas fazem contabilidade? E se nós fizermos esta pergunta e pensarmos um bocadinho sobre ela, nós chegamos rapidamente a uma conclusão. As empresas fazem contabilidade e apresentam contas anuais, as duas coisas distintas, porque o direito lhes impõe essa obrigação. Não é por mais nada. Ok? Como assim? Onde é que o direito impõe essa obrigação? Muito simples. Desde sempre, o direito comercial. Já sei, aqui no Brasil não é o direito comercial, é o direito civil. mas o direito comercial é direito civil especial, não é? O Brasil resolveu alinhar com a Itália nessa questão de pôr uma grande parte do direito comercial dentro do Código Civil. Tudo bem, não há problema, mas é, de facto, tradicionalmente o direito comercial que impõe a obrigação às empresas e aos comerciantes, em geral, de manter uma contabilidade e apresentar contas no final do ano. E esta obrigação que está hoje no Código Civil Brasileiro, no artigo 1179, não sei se é assim que vocês referem o artigo, 1179, esta obrigação é muito antiga no direito. Nós temos notícia de que esta obrigação já existia no direito comercial de caráter consuetudinário que existia em Itália na Baixa Idade Média. Portanto, quando aquelas cidades se começaram a desenvolver e o comércio se começou a desenvolver ali naquelas cidades da Itália, e estamos aqui num estado do Brasil que tem muita influência italiana, não é? Ora bem, foi ali que tudo começou e então já ali havia e por isso começa lá a contabilidade, com o Sr. Luca Pacioli, não é? Já aí, o direito comercial, ainda de caráter consuetudinário, mas já escrito, estabelecia essa obrigação de os comerciantes manterem uma contabilidade e no final do ano apresentarem contas anuais, ou pelo menos fazerem contas anuais, apresentarem, talvez seja um conceito que vem muito depois. Ora bem, esta obrigação do direito comercial de manter contabilidade e fazer contas anuais, que era então já conhecida no século XII, XIII, em Itália, ela espalha-se a todos os países da Europa através sempre da Lex Mercatoris, ou seja, do direito comercial de origem consuetudinária, mas escrito, portanto, há muitos documentos com esse direito passado a escrito e lá está a obrigação de as empresas manterem uma contabilidade e fazerem contas anuais para medirem o seu património e para dizerem no final do ano de quanto é o seu património, de quanto é que foi o seu lucro. No final do século XVII, o Luís XIV, o rei de França, o rei Sol, que era já um pré-iluminista e que queria acabar com essa coisa do direito consuetudinário, resolve fazer uma lei e manda chamar um senhor, o senhor agora passou-me o nome, tenho que me perdoar porque isto é uma apresentação muito importante para mim, portanto, posso estar um bocadinho nervosa, mas é um francês, é um comerciante francês, um homem de negócio muito bem sucedido, mas que ele, além de ser um homem de negócios, também se dedicava ao direito comercial e então o Luís XIV chama-o e diz então, olha, faz favor uma lei, uma lei, que esta coisa do direito consuetudinário não nos serve, faz-me uma lei comercial, mas que incorpore todo esse direito, toda essa lex mercatoris lá dos italianos e ele fez, ele fez essa lei que é a chamada Ordonance de Comércio de 1776, se não me engano, e lá está a obrigação de todos os comerciantes manterem contabilidade e no final do ano apresentarem contas, ou pelo menos fazerem contas, apresentar, não, ainda não é apresentar, é fazer. Bom, mas depois vem a relação francesa e todas essas leis tiveram que ser abolidas e depois o senhor Napoleão tratou de transformar aquilo em leis de república e então foi aprovado o código comercial francês de 1802 e lá está, 1802, o brasileiro é de 1850, não é? Então, em 1802 é aprovado o código de comércio, o código de comércio de Napoleão Bonaparte e lá está a obrigação de todos os comerciantes manterem uma contabilidade e no final do ano darem balanço. Lá está. E depois, rapidamente, a partir daí, todos os países da Europa adotaram um código, um código comercial, foi muito rápida essa expansão e todos eles eram muito parecidos e todos eles lá tinham a obrigação de os comerciantes terem contabilidade e apresentarem contas. E também isso chegou muito rapidamente à América do Sul e à América do Norte. É engraçado que esta é uma matéria nos Estados Unidos é uma matéria da competência dos Estados e o Estado de Nova Iorque em 1835 veio, pegou no código do Napoleão e praticamente copiou-o e não foi por acaso. Os temas vão sendo recorrentes. Porquê? Porque eles estão nessa altura com problemas de especulação financeira com as companhias de caminhos de ferro e que levantam e que andam à volta de problemas contabilísticos. Então, e o Brasil, e o próprio Brasil adotam o seu código civil, o seu código de comércio de 1850 e lá está no artigo 10 todos os comerciantes são obrigados a seguir uma ordem uniforme de contabilidade de escrituração e no número 4 a formar anualmente um balanço geral do seu ativo e passivo. Bom, então o que é que isto nos diz? Que, obviamente, se o direito comercial ou civil em alguns casos como o brasileiro e como o italiano, se o direito civil barra comercial se preocupa desde há tanto tempo, há tantos séculos e de maneira tão uniforme com esta questão de que as empresas mantenham contabilidade e apresentem contas anuais, tem que haver uma razão muito importante, não é? E reparem, e nós neste momento já trouxemos a questão para o nosso terreno, certo? Já não é a contabilidade financeira, a contabilidade já não é aquela coisa dos contabilistas que não tem nada a ver connosco, não, é que é o contrário, é que a contabilidade financeira é desde a sua origem um fenómeno jurídico. E o que nós temos que descobrir e que não é muito difícil de compreender é porque é que o direito comercial se ocupa tanto desta matéria e se preocupa tanto com esta questão, certamente que é porque existem hetero interesses a proteger, obviamente, certo? Não é como muitos financeiros nos vêm dizer que a contabilidade financeira tem fundamentalmente em vista a gestão das empresas. Se fosse a gestão das empresas, o direito não se preocupava com ela, porque essa é uma questão que diz respeito a cada empresa, cada empresário tem a responsabilidade de fazer o melhor pela sua empresa se não fizer paciência. Se o direito se preocupa tanto com a contabilidade é porque há hetero interesses a proteger. Portanto, nós já trouxemos a questão para o nosso campo e a partir daqui é que a podemos começar a analisar. Podemos então, desde já... Não, obrigada. Ah, pois é. Ok, pode ser então, obrigada. Ok, ok, obrigada, obrigada. Bom, então a primeira conclusão é esta, é que quando nós falamos da relação entre o imposto do rendimento e a contabilidade, nós estamos a referir-nos a qual contabilidade? Nós estamos a referir-nos à contabilidade que é feita para dar cumprimento a uma obrigação de direito civil barra comercial. E essa contabilidade é uma contabilidade financeira, é assim, senhor, porquê? O que é que é uma contabilidade financeira? Só há dois tipos de contabilidade, há a contabilidade analítica ou de custos, ou industrial, ou de gestão, é tudo a mesma coisa, que é simplesmente uma contabilidade que não tem nada a ver com esta problemática, que é a contabilidade, saber se eu produzo canetas, quanto é que me custou fazer esta caneta, e essa sim é uma contabilidade exclusivamente direcionada para a gestão, a contabilidade financeira é a contabilidade que mede o património. Ponto. Final. E ao medir o património, entre dois períodos diferentes, ela mede o rendimento, porque o rendimento é a diferença do valor do património num período e no outro acrescentado daquilo que eu consumi. Ora bem, e portanto, é a contabilidade financeira porque a contabilidade financeira mede o património e o rendimento. Muito bem, é desta contabilidade que estamos a falar então. Agora, vamos então falar, vamos passar a outra questão, é, se falamos de relação entre contabilidade e fiscalidade, estamos a falar exatamente da relação entre que e que. Que relação? E também aqui a questão não é tão simples como se nos costuma apresentar. É que existem duas relações, na verdade, que se entrecruzam e por isso é que isto se torna complexo. Porque existe uma relação que é entre o lucro tributável e as normas contabilísticas e agora, atenção, agora, quando falamos em normas contabilísticas já sabemos que nos estamos a referir às normas relativas à contabilidade do direito comercial e não outras, porque só existe essa, não existe mais nenhuma. então as normas contabilísticas só existem porque o direito comercial barra civil ou civil barra comercial estabelece uma obrigação de contabilidade e as normas contabilísticas têm necessariamente que estar relacionadas com essa obrigação. Nomeadamente, essas normas contabilísticas têm necessariamente que servir os fins, não é? os fins, dessa obrigação jurídica de ter contabilidade e apresentar contas anuais. Bom, essa é uma relação entre o lucro tributável e essas normas contabilísticas, essas normas para dar cumprimento à obrigação contabilística de direito civil barra comercial. Outra relação é a que se estabelece entre o lucro tributável e as contas anuais aprovadas no âmbito do direito civil. Certo? São duas coisas completamente diferentes e tanto que são diferentes que é possível várias combinações aqui. É possível que o direito fiscal estabeleça uma relação com as contas mas não queira saber das normas contabilísticas, isto já aconteceu historicamente. É possível que o direito comercial perdão, que o direito fiscal estabeleça uma relação com as contas anuais do direito civil e ao mesmo tempo com as normas contabilísticas do direito civil ou relevantes para o direito civil. Às vezes elas são do direito civil, outras vezes elas são normas técnicas relevantes para o direito civil, iremos ver isso. O direito fiscal pode ainda não estabelecer uma relação em que apenas se relaciona com as normas contabilísticas mas não com as contas anuais e pode finalmente viver totalmente de maneira totalmente autónoma em relação à obrigação contabilística do direito civil e não estabelecer qualquer relação nem com uma nem com outra. Portanto, há aqui várias soluções possíveis. Bem, vamos começar por uma delas. Vamos começar pela relação entre o imposto o rendimento e as normas contabilísticas que aliás é talvez a questão mais difícil que está menos estudada menos tratada e menos avançada. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa agora que falei do estudado e do avançado queria fazer aqui uma chamadazinha de atenção que eu acho que é importante é que esta matéria é marcada pela ambiguidade legislativa em todos os países eu não conheço nenhum país e eu conheço nesta matéria conheço muitos eu não conheço nenhum em que a matéria esteja esclarecida portanto, é uma questão marcada pela ambiguidade e isso é também porque nós juristas não tratamos o tema com a vontade e de facto depois é muito difícil o legislador mudar o que quer que seja na lei e pôr lá uma fórmula que se entenda porque os juristas não são capazes sequer de articular as questões de falar sobre a questão da relação entre contabilidade e fiscalidade bom então tendo em conta focando-nos agora nesta parte da questão o imposto sobre o rendimento e as normas contabilísticas teoricamente o direito fiscal pode regular autonomamente o cálculo do lucro tributável não é? portanto o legislador fiscal pode simplesmente pegar ali numa fazer ali um um corpo de normas contabilísticas só para efeitos fiscais pode perfeitamente fazer isso ou pode remeter para as normas que valem para a contabilidade do direito civil pronto são estas as duas opções que existem sendo que obviamente quando falamos de normas que valem para a contabilidade do direito civil teremos que fazer e já ressalvando que estas normas que valem para a contabilidade do direito civil são podem ter muitas formas e podem ser direito ou podem não ser direito e até podem ser uma mistura das duas bem sobre isto então vale a pena dizer o seguinte direito fiscal nunca em país nenhum em sítio nenhum foi totalmente autónomo na regulação do da determinação do lucro o direito fiscal sempre recorreu de uma maneira ou de outra ao direito civil para o fazer houve algumas tentativas por exemplo quando foi aprovado nos Estados Unidos o primeiro imposto sobre os lucros e isto estamos a falar de 1913 a forma de calcular o lucro para efeitos fiscais era totalmente separada das contas do direito comercial e já haviam e eram do direito comercial como já vimos não é? era totalmente diferente mas claro para ser diferente e este é que é o problema quer dizer porque é que o direito fiscal tem tanta necessidade de se entrosar com a contabilidade civil ou comercial eu estou mais habituada a chamar-lhe comercial mas pronto aqui é do direito civil porquê? porque de facto a matéria é muito complexa e porque ela está sempre em evolução e o direito fiscal não consegue acompanhar o legislador fiscal enquanto que no campo do direito civil está toda a profissão dos contabilistas e dos auditores a trabalhar continuamente naquela matéria e dentro das empresas não é? e a auscultar diariamente os problemas e as mudanças o legislador fiscal não está e como não está não tem a mínima possibilidade de se manter a par dessa evolução que realmente se verifica eu não tenho não sou capaz de explicar perfeitamente e de uma maneira tenho consciência não sou capaz de explicar de uma maneira perfeitamente satisfatória porque é que é assim porque é que a contabilidade as normas contabilísticas mudam tanto e tão rapidamente eu não sei mas sei que é assim e que sempre foi assim e que o legislador fiscal não consegue acompanhar então em 1910 nos Estados Unidos o legislador fiscal optou por um já nessa altura as normas contabilísticas eram algo tão complexo e depois quer dizer esta variabilidade e esta e não só não só a variabilidade mas a maleabilidade o campo de discricionariedade que elas deixam era algo que ao legislador incomodava então o legislador norte-americano dessa altura do início do século XX pensou que conseguiria que conseguiria regular o cálculo do lucro tributável separadamente da contabilidade de direito comercial mas como simplificando aliás já os alemães tinham feito a mesma coisa em meados do século XIX quando também lá foi aprovado o primeiro imposto sobre o rendimento das empresas já tinham feito a mesma coisa simplificando simplificando como utilizando a chamada base de caixa vou explicar muito rapidamente o que é a base de caixa nós para vamos ver para decidirmos em que momento contabilizamos um ganho ou um custo nós temos três hipóteses assim genericamente ou contabilizamos no momento em que economicamente esse custo ou esse ganho são gerados e a isto chama-se o princípio da competência económica competência é competência temporal é o momento temporal ao qual compete o custo ou o ganho então ou utilizamos o momento em que o custo ou o ganho são gerados economicamente então temos aí o princípio da competência temporal ou utilizamos o critério da competência financeira que é o momento em que nasce a obrigação de pagar o preço ou o direito de receber o preço ou utilizamos a base de caixa ou o princípio de caixa que é o momento em que recebemos o preço ou pagamos o preço é claro que este de caixa é o mais simples toda a gente percebe isso é o que usavam os merceeiros no início do século 20 até ao final do século 20 se calhar ainda hoje que é recebeu está recebido é um ganho só que são nesta altura os sujeitos passivos os contribuintes as empresas que se recusam a ser tributadas nesta base e bem e bem porquê porque de facto os fluxos financeiros ou seja o momento em que se recebe o momento em que se paga muitas vezes não coincidem com os com os com o momento em que realmente se dá o acréscimo patrimonial em que ele se torna relevante ou a diminuição patrimonial em que ela se torna relevante e portanto os sujeitos passivos não querem ser tributados nesta nesta base e são os sujeitos passivos que obrigam o legislador tanto na Alemanha em meados do século 19 como nos Estados Unidos no início do século 20 a abdicar dessa regulação autónoma mas muito rapidamente muito rapidamente e a remeterem para a obrigação e a acompanharem e a aconchegarem-se ali ao ao pé da contabilidade civil bom então tradicionalmente o que nós temos e o que nós temos em todos os países e esta creio que também é uma novidade para a maior parte dos senhores magistrados o que nós tínhamos tradicionalmente é que o direito fiscal estabelecia uma conexão com as contas anuais ou seja dizia a base para o cálculo do lucro tributável são as contas anuais aprovadas pelo direito civil embora o legislador nunca tenha usado esta especificação do direito civil ainda hoje não o faz se vocês forem ver a vossa lei do imposto sobre o rendimento não está lá a contabilidade ponto não está lá a contabilidade feita para efeitos do direito civil mas devia estar mas também não está em Portugal nem está em Espanha nem está em França só está na Alemanha ok devia estar devia estar tudo era mais claro tudo se tornava mais claro mas era isso que estava lá implícito porque não há outra só há essa só há a contabilidade feita para efeitos do direito civil não há mais nenhuma ora bem então o direito fiscal tradicionalmente estabelecia uma conexão com essas contas anuais com as contas anuais do direito civil e ao mesmo tempo remetia genericamente para as normas contabilísticas ainda que fosse implicitamente umas vezes mais explicitamente outras vezes implicitamente mas remetia sempre e ao mesmo tempo isto porque estamos a falar tradicionalmente ou seja na primeira metade do século aliás até 1975 e também o direito fiscal ao mesmo tempo que fazia isto complementava e aqui começavam a surgir os problemas complementava essas normas contabilísticas para as quais remetia complementava com um conjunto mais ou menos vasto de especificações complementava e é aqui que aparece que se encerta o problema da dependência inversa ou heterointegração que é um grande problema desta matéria que é quando o legislador fiscal se põe a regular a própria contabilidade do direito civil iremos ver para já ficamos com esta ideia de que sempre o direito fiscal remeteu de uma maneira mais ou menos implícita para as normas contabilísticas do direito comercial isso foi sempre assim desde que cada país instituiu um imposto sobre o rendimento das empresas sobre o lucro eu trago aqui um exemplo que é o código da contribuição industrial portuguesa de 1963 que no seu artigo 22 dizia o lucro tributável reportar-se-á ao saldo revelado pela conta de resultados do exercício cá está a conta de resultados do exercício faltava dizer que é a conta de resultados do exercício aprovada para dar cumprimento ao artigo 13º do código comercial mas não está lá isto mas tem que estar porque é isto não é outra coisa bom e consistirá na diferença entre todos os proveitos ou ganhos realizados no exercício anterior àquele a que o ano fiscal respeitar e os custos ou perdas imputáveis ao mesmo exercício uns e outros eventualmente ah desculpem passei a parte que era mais importante vou voltar então atrás o lucro tributável reportar-se-á ao saldo revelado pela conta de resultados do exercício ou de ganhos e perdas elaborada em obediência a são os princípios de contabilidade ora bem estes são os princípios de contabilidade que é uma tentativa portuguesa de ao mesmo tempo imitar os alemães porque a fórmula alemã é parecida parecida com esta e de ao mesmo tempo imitar o modelo inglês deu isto pronto é a tal ambiguidade é a tal ambiguidade mas não há dúvida que estes são os princípios da contabilidade são as normas contabilísticas do direito civil ou relevantes para o direito civil que elas podem não ser não podem não ser normas jurídicas mas são as normas relevantes para o direito civil essa também é uma questão que iremos ver e tenho aqui o famoso artigo 5º da Einkommensteuer Gazette também estamos aqui numa zona com muita influência alemã que diz no seu parágrafo no seu ponto 1 no caso de comerciantes obrigados por lei a manter livros e a apresentar contas ou que não estando obrigados ainda assim mantêm livros e apresentam contas é obrigatório proceder no final de cada ano à medição do património de acordo com os princípios do direito comercial cá está é o único exemplo é esta norma do direito alemão que de facto faz clara referência àquilo que tem que fazer que é a contabilidade com a qual o direito fiscal se relaciona é do direito comercial de acordo com os princípios do direito comercial relativos a uma contabilidade ordenada a uma contabilidade ordenada foi aqui que se veio inspirar o aleijador português de 1963 e cá está uma remissão muito muito apesar de tudo muito ambígua porque o que é que são os princípios do direito comercial relativos a uma contabilidade ordenada nem os próprios alemães têm claro ainda hoje não têm claro ok não têm até porque lá está não é uma matéria que eles gostem de estudar bom portanto é mais ou menos isto é mais ou menos por aqui ou seja são estas estas referências em que o aleijador não se compromete não se compromete não é são remissões ambíguas implícitas como que a reservar-se vamos lá ver nós confiamos na contabilidade mas é se ela for de acordo com se ela for honesta se não for honesta nós não confiamos na contabilidade bom é mais ou menos isto então o direito fiscal sempre sempre remeteu este artigo do código do código que é hoje o artigo 5º parágrafo 5º da Einkommen Stoer Gazette era o que já existia em 1880 ok a fórmula mantém-se mas esse é outro problema é que o aleijador agarra-se a uma fórmula e por mais problemas que ela tenha não lhe mexe não lhe mexe porquê porque não sabe como não sabe como este artigo tem imensos problemas bom então o que são estas normas primeiro onde é que elas estão ou seja quando o direito fiscal remete para estas normas do direito civil estas normas contabilísticas ou são os princípios ou os princípios de uma contabilidade ordenada ou outra coisa qualquer primeiro onde é que elas estão onde é que as vamos buscar depois são normas jurídicas ou não são normas jurídicas ou todas são normas jurídicas uma vez que elas existem este é um problema difícil de resolver e para o qual eu não tenho uma resposta definitiva tenho uma opinião mas não é uma resposta definitiva mas reparem se estas normas contabilísticas existem para dar cumprimento à obrigação do direito civil de fazer contabilidade e apresentar contas então elas tinham que ser de alguma maneira ou de outra elas tinham que ser jurídicas e vamos ver que este problema se põe efetivamente nos vários países são ou não são jurídicas também há muitos países em que ninguém sabe se são ou se não são mas se existem normas contabilísticas de fonte não jurídica então o que é que são não é então o que é que elas são e depois muito importante e a pergunta que talvez mais interesse aos senhores magistrados e essas normas não jurídicas impõem-se ao juiz não é ao juiz tanto do direito tributário como do direito civil ou seja se houver um problema em que o contribuinte vier invocar um IFRS um International Financial Reporting Standard o juiz pode ou não afastar-se dele pode ou não não o acatar este é um problema prático que tem dado muitas sentenças em muitos países mas não é em muitos vamos lá ver em muitos quais na Inglaterra muitos em França muitos em Itália na Alemanha e nos Estados Unidos nos outros países os tribunais infelizmente não se têm ocupado muito desta questão são estes os cinco países que têm jurisprudência nesta matéria e agora vamos ver então vamos passar aqui uma vista de olhos em relação a isto ou seja em relação a o que é que são essas normas de onde é que vêm que natureza têm vamos dar aqui uma vista de olhos nos ordenamentos que eu conheço mas também penso que são os mais importantes e vamos começar procedendo pelos Estados Unidos da América eu começo pelos Estados Unidos da América porquê? por duas razões primeiro porque principalmente bem vamos lá ver quando eu fiz a minha tese de doutoramento eu comecei pelos Estados Unidos da América por ser o que estava mais distante ou seja vamos lá ver o que é que se passa do outro lado do mar para ver se nos dá alguma pista porque eu quando comecei a estudar esta matéria foi precisamente porque eu não entendia a norma portuguesa ninguém entendia aliás não é? e ainda hoje ninguém entende também poucas pessoas leram a minha tese e como eu não conseguia entender a norma a norma a norma portuguesa eu queria entender e então fui 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 seguindo o caminho das migalhas comecei por ver o espanhol depois fui ver o alemão depois fui ver o italiano e acabei no dos Estados Unidos da América como era muito diferente muito diferente muito diferente eu comecei por ele para ficar mais ou menos arrumado mas há uma outra questão ele é importante também por isto é que ele é a referência não é? ele é a referência não só aqui nos países da América da América do continente americano do novo mundo mas também na Europa mas se calhar ninguém sabe muito bem o que é que o direito americano diz sobre esta matéria ou ninguém vá também não tenho essa pretensão de ser a única pessoa no mundo que sabe isso mas mas poucas pessoas sabem e então vale a pena olharmos realmente para o que diz o direito americano sobre esta questão vamos lá ver vamos começar pelo princípio dizem aqui os senhores o Schroeder e o Clark em 1998 o seguinte a maior preocupação dos contabilistas durante no início do século XX era o desenvolvimento de uma teoria contabilística que pudesse resolver o problema dos abusos nas sociedades abusos esses que estavam a ocorrer nesse período e em consequência dessa preocupação em desenvolver uma teoria que pudesse resolver os abusos contabilísticos apareceu o conceito de capital o conceito de capital porquê? vamos ver porquê mas pronto mas já ficamos aqui com os problemas dos abusos contabilísticos e vamos continuar nesta história Previtz e Merino em 1997 escreviam um dos aspectos que tem tido mais interesse para os investigadores jurídicos vamos dizer está relacionado com as originais leis americanas em matéria de distribuição de dividendos portanto essa tem sido uma questão que tem ocupado muito os investigadores e nomeadamente a questão da manutenção do capital lá está o conceito de capital a manutenção do capital e da proibição de distribuição de dividendos a partir do capital ou seja de lucros fitícios que era o que o grande vivante comercialista italiano do século 19 já havia escrevido escrito desculpem já havia escrito no final do século no seu tratado de direito comercial ele dizia que os senhores contabilistas poderão fazer as normas que quiserem mas a norma principal é esta é a proibição de lucros fictícios esta é que é a grande norma o grande princípio as normas contabilísticas que vierem depois por muito complexas que sejam o que têm é que se preocupar com isto e isto não era só uma preocupação dos italianos no final do século 19 era a preocupação dos americanos no início do século 20 ok Hendrix e Breda em 1992 dizem durante o período inicial da indústria dos caminhos de ferro nos Estados Unidos não era invulgar para os não era invulgar que os promotores das empresas não é que os promotores das empresas pagassem altos dividendos a partir não dos lucros mas do capital ou seja como conseguindo que a contabilidade mostrasse lucros que na verdade não existiam não é então conseguindo que a contabilidade mostrasse lucros que não existiam estes promotores destes projetos que eram à volta dos quais toda uma nova economia girava pagavam altos dividendos aos acionistas com que consequência com a consequência de que os outros investidores acreditando que esses dividendos altos indicavam também altas performances para as empresas no futuro investiam pagavam altos preços pelas ações apenas para concluírem mais tarde pouco mais tarde que aqueles altos dividendos não podiam ser pagos sem simplesmente dissipar o património ou seja o capital da sociedade quando isto se começou a compreender o preço das ações caiu criando grandes perdas para os investidores de longo prazo e continuam os mesmos autores Roderick Clark os críticos das teorias contabilísticas durante os anos 20 sugerem ou sugeriram que os contabilistas nessa época portanto no início do século 20 abdicaram da sua função de fiscalizadores passaram a concentrar-se nas necessidades da gestão ok penso que esta expressão é vos familiar porque qualquer pessoa que já tenhas lido sobre esta matéria já ouviu dizer que a contabilidade tem que estar virada para o quê? para as necessidades da gestão então os críticos da contabilidade no início do século 20 na América chamaram a atenção para que os contabilistas descuraram o seu aspecto fiscalizadores e de defensores diria eu acrescentaria eu para explicar melhor e para trazer para o nosso terreno da defesa da proteção dos tais hétero interesses do direito civil e permitiram demasiada flexibilidade nas contas nas demonstrações financeiras o resultado é bem conhecido a crise da bolsa de 1929 e a grande depressão que se encerriu reparem como a questão da depressão de 1929 teve a ver com o direito comercial e com a tal obrigaçãozinha do direito comercial então na sequência dessa grande crise de 1929 o congresso norte-americano criou a Securities Exchange Commission atenção que é uma agência do governo não é um organismo privado é uma agência reguladora governamental independente e ela tinha portanto e o congresso o congresso tinha aprovado uma lei em 1923 que era intitulada a Truth in Securities Act a lei da verdade nas ações e criou essa agência para precisamente criar um corpo de normas contabilísticas que assegurasse que as contas das empresas refletiam a verdade pronto então a SEC a Securities Exchange Commission foi formada com essa com esse com esse propósito e tentou meter mãos à obra só que o setor privado não deixou portanto e aparece uma forte oposição do setor privado nomeadamente das do American Institute of Accountants opondo-se terminantemente a que a Securities Exchange Commission assumisse esse papel de desenvolver o tal corpo de normas contabilísticas e que andou ali uns anos há algum tempo numa espécie de ping-pong até que eles fizeram uma espécie de acordo de compromisso que foi o seguinte sim senhor a SEC a Securities Exchange Commission aceitou delegar no American Institute of Accountants que era na altura o organismo profissional privado esse papel muito bem vocês vão então fazer desenvolver os GAP o Generally Accepted Accounting Principles mas não foi um cheque em branco não tinha um carta branca para o fazer a SEC mantém o controle sobre todo o processo e tem a última palavra sobre se a norma é emitida ou não é emitida como sendo como recebendo o carimbo de Generally Accepted Accounting Principle mas essas normas são obrigatoriamente divulgadas então se eu pergunto e eu já disse já fui avisando que eu não tenho uma posição definitiva sobre este assunto mas se eu pergunto a mim mesma como jurista então estas normas são o que? São jurídicas ou não são jurídicas? Bem elas são elaboradas e aprovadas por um organismo privado é um facto mas nós não podemos esquecer que elas são aprovadas por delegação de um organismo do governo que foi criado especificamente para elaborar estas normas para dar cumprimento a uma lei do congresso e portanto essa lei do congresso está por trás deste processo está por trás destas normas certo? Estas normas não podem deixar de ter em conta a tal a finalidade dessa norma e a finalidade dessa norma qual é? É a proibição de dividendos fictícios da qual falava Vivante em 1885 porque eles disseram que era isso não sou eu que estou aqui a estabelecer relações remotas não foram os americanos que disseram isso é preciso um corpo de normas contabilísticas que evite o que? A distribuição de dividendos fictícios e também a manutenção do capital que esse é um conceito esse sim que está altamente posto em crise hoje porque reparem a questão é esta se nós distribuímos lucros fictícios nós estamos a distribuir capital e na altura a questão era posta assim embora o Vivante falasse em distribuição de lucros fictícios os americanos falavam mais em capital maintenance só que este conceito de capital maintenance esse sim hoje está muito posto em causa porquê? porque as sociedades hoje em dia não sabem como é que é no Brasil mas hoje em dia o conceito de capital está se a desfazer já não há capital fixo não sei como é que é no Brasil mas a tendência de direito comercial é essa é que as sociedades já não têm um capital fixo portanto se não há capital fixo como falar em conservação do capital mas distribuição de lucros fictícios nós podemos continuar a falar bom então eu acho mas isto é a minha opinião que nós não podemos deixar de considerar os GAP os Generally Accepted Accounting Principles pelo menos pelo menos como normas para jurídicas não é? porque elas têm uma relação estreita com a lei do Congresso e com uma determinada finalidade além de que elas são aprovadas por delegação de uma agência governamental que por sua vez foi criada pelo Congresso o sistema é muito parecido com o que existe em Portugal atualmente e em outros países da Europa a única diferença é que em Portugal as normas são publicadas no jornal oficial e estas não mas esta não é uma grande diferença não é? Bom ainda para continuar e para e para completar esta visão sobre o que é realmente o sistema americano vale a pena ir um pouco mais longe é que a ideia que se tem vulgarmente é que na América existe uma total supremacia destas normas técnicas sobre o direito fiscal e não é assim e não é assim estas normas técnicas estes generally accepted accounting principles só são aceitos para efeitos fiscais na medida em que reflitam claramente o rendimento e este é um conceito de construção jurisprudencial foram os tribunais que o criaram muito bem sim senhor nós temos os generally accepted accounting principles normas muito desenvolvidas muito complexas muito elaboradas muito técnicas mas agora vamos ver aplicada a este caso concreto a norma é adequada a refletir claramente o rendimento muito bem então serve para efeitos fiscais se ela não mostra essa qualidade nós recusámos-la também aqui nós temos muitas parecências com o que se passa nos países de direito romano ou germânico não é com a diferença de que aqui tudo é decidido casuisticamente ou seja o direito fiscal tem tem quatro ou cinco princípios tem existem quatro ou cinco princípios específicos do direito fiscal sobre a determinação do lucro nomeadamente um princípio muito interessante que é o princípio de todos os eventos all events principle que diz enquanto não se verificarem todos todos os eventos que são pressupostos do recebimento de um pagamento nós não temos ganho por exemplo portanto há cinco ou seis quatro ou cinco princípios de direito fiscal mas não há depois normas mais específicas tudo é resolvido casuisticamente ou seja é no caso concreto que a administração fiscal vai analisar se naquele caso o generally o gap é ou não adequado a refletir a renda isso não é rejeita claro que o assunto pode parar nos tribunais e o juiz tem a última palavra e o juiz é quem tem que dizer se aquele gap aplicado ao caso portanto é uma abordagem casuística já o sabemos não é abordagem casuística muito diferente da nossa aplicada ao caso se aplicada ao caso aquele princípio é ou não adequado a refletir claramente a renda ora bem é isto é este efetivamente o sistema americano além de que existe já agora completo esta esta fotografia sobre o sistema americano além de que existe uma conexão formal com as contas anuais ou seja as contas anuais aprovadas por efeitos de direito civil comercial no caso são a base e nós já iremos ver o que é que isto quer dizer eu prefiro um termo que juridicamente é mais significativo são preclusivas prejudiciais porque a base não é nada não é a base não é nada o que é que é a base o que é a base quer dizer vamos a ver em Portugal acho que a norma a norma portuguesa utiliza ainda o termo base o que é que é isso para calcular o lucro tributável toma-se por base as contas anuais pronto está bem então mas quer dizer mas eu posso pegar nele como base e depois fazer as aulas as que eu quiser ainda é a base certo a base em direito não significa nada como iremos ver a questão é que essas contas anuais são preclusivas para o direito fiscal ou seja a partir dali o sujeito passivo está abarrado na sua margem para para manipular o seu lucro tributável é isso que está em causa ora bem isso nos Estados Unidos existe é o princípio da book conformity ok então resumindo nos Estados Unidos temos um sistema em que existe conexão formal book conformity ou seja as contas anuais que se fazem para fins do direito comercial são preclusivas prefeitos de cálculo do lucro tributável o direito fiscal aceita em princípio que essas contas sejam feitas de acordo com os generally accepted accounting principles que já vimos o que são com muitas dúvidas no que a mim me diz respeito sobre qual é a sua natureza mas os americanos não estão preocupados com essa natureza devo dizer nunca vi ninguém preocupado com a natureza dessas normas e depois embora mantendo a tal conexão formal a administração fiscal pode afastar certas contabilizações certas opções certos tratamentos contabilísticos que foram feitos porque naquele caso concreto os GAP não servem é este o sistema isto é parecido com o Brasil certo? é é parecido com todos os países a grande diferença aqui está talvez bom também já não vou dizer qual é a grande diferença porque agora também parece-me que o Brasil também está neste momento a situação também é especialmente confusa creio eu com a remissão para os IFRS vamos ao Reino Unido que é também uma referência pelo menos para nós é aqui penso que será mais os Estados Unidos mas os países da Europa continental têm muito o Reino Unido como referência nestas matérias nestas matérias também é lá que está o International Financial Standards Board não é? portanto é lá que são definidos os IFRS as duas coisas devem estar relacionadas bem no Reino Unido estamos a falar da relação do direito fiscal com as normas contabilísticas no Reino Unido o direito comercial que existe existe o Companies Act o direito comercial não diz nada sobre como se deve medir o património diz apenas atenção que aqui já é curioso porque quando foi aprovado o o Companies Act de 1965 a questão foi colocada e discutida muito intensamente porque havia aqueles defensores juristas defensores de que o Companies Act ou seja a lei comercial devia preocupar-se em formular normas contabilísticas mas não foi essa digamos a visão que ganhou a visão que ganhou foi a visão de que o direito não se devia meter nisso de maneira que o Companies Act eu não sei se o tenho aqui tem apenas como norma que que devem ser que as contas devem dar uma imagem verdadeira e fiel do património da empresa bom o direito fiscal escrito de fonte legal também não não se não se não se pronuncia não 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 define o que devem ser as normas para a contabilização ou medição do património ou contabilização do lucro porque já vos disse que é a mesma coisa não é? as normas que medem que servem para medir o património são as que servem para medir o lucro porque o lucro é a diferença do património medida entre dois momentos mas existe uma uma prática estamos a falar do Reino Unido existe uma prática que é a prática das casas da auditoria as houses não é? e então essas casas essas houses desenvolviam internamente uma prática mas depois iam discutindo umas com as outras depois havia casos que eram mais inovadores e que eram davam origem a debates e depois quando alguma delas fazia algum alguma inovação introduzia uma inovação normalmente escrevia um artigo que era publicado nas revistas da especialidade e era isto que havia era essa a referência que havia no entanto o problema começou a colocar-se e começou a colocar-se também como em todos os países a partir do momento em que foi aparecendo o imposto sobre os lucros não é? porque até aí as pessoas prejudicadas com as questões da contabilidade quem são? são os criadores das empresas os pequenos investidores sobretudo e esses normalmente encaixam o prejuízo embora em Itália tenha havido casos de direito comercial e também na Inglaterra menos o país que eu conheço onde houve mais casos de discutidos pelos tribunais no âmbito do direito civil é Itália de facto relacionado com distribuição de dividendos ok relacionado com distribuição de dividendos ou seja investidores que queriam mais dividendos por exemplo ou investidores que acharam que estavam a pagar dividendos a mais também também no Reino Unido é realmente com o imposto sobre o lucro que atenção o imposto sobre o lucro também aparece mais ou menos ao mesmo tempo em todo o lado é dos finais do século XIX sim dos finais do século XIX e é com esse imposto que os problemas surgem e então logo em 1892 há uma sentença conhecida Aggression Life Assurance versus Stiles em que os tribunais ora bem nessa sentença estava em causa precisamente a aplicação de uma norma contabilística que era favorável ao sujeito passivo e a administração fiscal achava que aquela norma não era adequada e então a questão chegou aos tribunais e os juízes o tribunal considerou que a determinação do lucro para efeitos fiscais se deve fazer de acordo com os Ordinary Principles of Commercial Accounting ou seja não de acordo é preciso ler nas entrelinhas não de acordo com a última inovação da House X que tinha sido publicada na revista tal no ano anterior mas com os Ordinary Principles of Commercial Accounting bota ali um M bem é um conceito criado pelos tribunais não existia até aí e então como não reparem como por um lado temos as houses da auditoria a criarem a sua doutrina não é diariamente e por outro lado vêm os tribunais e dizem não, não, não para efeitos fiscais nós temos que nos agarrar aos Ordinary Principles of Commercial Accounting está bem mas então quem é que diz o que são os Ordinary Principles of Commercial Accounting os tribunais e então temos um período até 1912 em que são os tribunais que caso a caso vão definindo o que são os Ordinary Principles of Commercial Accounting até aqui em 1912 e agora é assim a jurisprudência inglesa é a mais zig-zaguente que eu conheço de facto não encontramos sequer uma linha uniforme de evolução eles mudam de ideias com uma certa regularidade então em 1912 os Ordinary Principles of Commercial Accounting deixam de ser normas definidas pelos juízes porquê? porque há uma sentença em que o tribunal diz não nós não temos mais capacidade para andar aqui a dizer o que é que são os Ordinary Principles of Commercial Accounting nós temos que ir ver à prática quais são os Ordinary Principles of Commercial Accounting portanto mantinha-se a distinção entre aquilo que era a doutrina mais inovadora mais up to date isso é uma coisa outra coisa são os Ordinary Principles of Commercial Accounting mas nós vamos buscá-los à prática portanto é uma questão de facto e aos juízes compete não ir buscá-la aos advogados é que compete ir buscá-la e mostrá-la não é? mas compete às partes provar que aquele é o Ordinary Principle of Commercial Accounting e o juiz só tem que considerar ou provado ou não provado é uma uma alteração radical da concessão portanto mantém-se há ora bem mas além disso já existem nesta altura alguns princípios do próprio direito fiscal que já se opõem também aos Ordinary Principles of Commercial Accounting ou seja casos em que os juízes disseram casos em que os juízes disseram sim senhor pronto muito bem reparem como é casuística esta abordagem não é? muito bem sim senhor é verdade é verdade nós dissemos no passado que aqui o que vale são os Ordinary Principles of Commercial Accounting mas há casos em que eles não servem para efeitos fiscais e então é também estabelecido por via jurisprudencial o princípio da supremacia judicial na determinação do lucro o qual permite aos tribunais desaplicar um OPCA ou seja um Ordinary Principle sempre que entendam que isso se justifica casuisticamente porque essa é uma característica do direito inglês bom os tribunais não conseguem apesar disso listar os nem sequer definir nem sequer fixar os princípios de direito fiscal que se sobrepõem aos tais OPCA isso revela-se impossível e além disso os tribunais ainda acabam por também aceitar que podem existir vários Ordinary Principles of Commercial Accounting e as empresas podem escolher entre vários até que em 1971 os tribunais criaram outro conceito mais uma vez são os tribunais que criam este conceito o conceito dos correct ou seja já não são portanto reparem inicialmente era aquela aquelas normas contabilísticas que evoluíam muito rapidamente por a ação das houses e que eram iam sendo publicados nas revistas não é e uma norma que era seguida no ano anterior este ano já ninguém seguia porque já não era o mais atual o mais avançado isto faz-nos lembrar alguma coisa certo os tribunais vieram dizer não isto não pode mudar assim com essa velocidade toda vamos então criar aqui um conceito que de alguma forma petrifique os princípios e esse conceito é o de Ordinary Principles of Commercial Accounting mas havia vários e nem todos eram na perspectiva dos tribunais quando confrontados com casos concretos nem todos eles tinham a mesma aptidão para mostrar a verdade patrimonial da empresa então os tribunais criaram o conceito de Correct Principles of Commercial Accounting engraçado que isto é uma aproximação aos conceitos do direito alemão porque o problema que se põe aqui é o mesmo que se põe no direito alemão quem é que diz quais são os princípios corretos de uma contabilidade comercial os juízes dizem que estes Correct Principles of Commercial Accounting portanto deixando deixando implícito que há outros que não são Correct Principles que podem ser Ordinary mas não são Correct os Correct Principles são aqueles que devem ser considerados para efeitos de cálculo do lucro tributável Ora bem estes Correct Principles isto em meu entender e a conclusão é a mesma para o direito alemão a diferença é que no direito alemão isto é muito discutido e portanto há muita gente na Alemanha a partilhar esta lembram-se da norma alemã não é? os princípios de uma contabilidade ordenada é a mesma coisa o que é que são os princípios de uma contabilidade ordenada quem diz o que são é a mesma coisa ora bem na Alemanha a questão é muito discutida o que é que são quem é que os define o problema da fonte quem é que os define quem é que diz quem é que vai dizer ao juiz qual é o princípio o princípio correto e depois de se chegar à conclusão de quem é que diz temos outro problema e estes princípios são jurídicos ou não são jurídicos ora bem na doutrina alemã isto é muito discutido e a maior parte dos autores não têm dúvida em dizer que eles são princípios jurídicos porque o correto implica um critério jurídico são corretos em ordem a quê são corretos em ordem a quê são corretos em ordem à finalidade da norma de direito civil que impõe a obrigação de contabilidade e portanto eles têm que ser princípios jurídicos ora bem eu que conheço os dois ordenamentos e que sei que o direito inglês se aproximou muito da solução germânica só posso dizer que os correct principles of commercial accounting também têm que ser jurídicos e são jurídicos precisamente por isto porque cabe ao juiz a última palavra cabe ao juiz a última palavra ou seja no sentido de dizer se um determinado princípio é correto ou não é correto e qual é o critério que o juiz tem para dizer se ele é correto ou não é correto é a finalidade da obrigação contabilística do direito comercial e portanto eles têm que ser jurídicos só que em 1983 os tribunais inverteram esta doutrina mais uma vez na sentença Simons versus week porquê portanto lembram-se questão de que os princípios fiscais se sobrepõem aos ordinary ou mesmo aos correct principles e o contribuinte naquele caso era um é uma questão que continua a estar na ordem do dia a dos contratos longo termo contratos de serviços de longo termo continua volta a estar na ordem do dia é uma questão muito interessante e o contribuinte contabilizou de acordo aplicando o princípio que os tribunais até aí consideravam que era o princípio do direito fiscal para aquela matéria a Amsoção Tributária não aceitou porque naquele caso era benéfico para o contribuinte a Amsoção Escala não aceitou e veio invocar o quê? veio invocar um um ordinary principle of commercial accounting a questão foi levada aos tribunais e o tribunal considerou surpreendentemente que a norma contabilística se devia sobrepor aos princípios jurisprudenciais dizendo uma coisa quem somos nós para dizer o que é que é correto? isto está escrito pelos juízes portanto durante vários anos desenvolveu-se a jurisprudência naquela matéria a primacia do direito judicial o conceito de correct principles of commercial accounting são os juízes que os definem embora as partes levem a prova etc. mas a última palavra que acaba ao juiz este é um correct principle e não só é um correct principle como é atendido a prefeitos fiscais ou então é um correct principle mas temos um princípio de direito fiscal que sobrepõe e nesta sentença os tribunais vêm dizer mas nós não conseguimos dizer o que são correct principles isto acontece porquê? isto acontece na minha opinião porque quando toda esta história começou é o problema do direito anglo-saxónico é o problema metodológico e estrutural do direito anglo-saxónico funciona muito bem enquanto funciona ou seja quando toda esta história começou os juízes quando os juízes se puseram a dizer ainda no século XIX o que é que eram e o que é que não eram os princípios de contabilidade que deviam ser aplicados e que não deviam e que eram os ordinary e os correct deveriam ter tido a preocupação metodológica de perguntar mas afinal que tipo de direito é este o que é que nós estamos a aplicar qual é o fundamento destas normas um problema metodológico não é? que os nossos sistemas romano-germânicos resolvem mais ou menos pela supremacia da lei e de todo um conceito todo um conjunto de conceitos como os juízes ingleses não tiveram esta preocupação desembocaram numa encruzilhada na qual já não sabiam para onde se virar e então houve aqui uma total inversão de todas as de toda a linha jurisprudencial não nós não somos ninguém afinal para saber o que é que é correto e não é correto em matéria contabilística simplesmente digam-nos o que é que os contabilistas acham bem bom foi um pouco por causa desta desta total enfim foi um pouco por estas dificuldades vamos dizer assim que foi criada em 1979 o Accounting Standards Committee e depois o Accounting Standards Board no sentido de fixar a prática comercial e as normas a prática contabilística e as normas e as tornar transparentes e discutíveis e criticáveis não é? em vez de ser aquela coisa obscura que é publicada em revistas da especialidade não é? depois como é que os juízes aplicam aquilo não é? então o o Accounting Standards Committee foi criado com esta com esta função com a função de definir normas contabilísticas e de fixar de alguma maneira e em 1985 foi aprovado um novo Companies Act que contém lá expressamente já uma remissão para os estándares emitidos pelo Accounting Standard Board só que isto não resolveu lembram-se quando eu há pouco disse que os americanos não se preocupam com a natureza jurídica ou não jurídica dos GAP dos Generally Accepted Accounting Principles ora bem eu disse isso porquê? porque eu estava a pensar no caso do Reino Unido os ingleses se preocupam e de facto sim têm razão para se preocupar porque o juiz quando lhe é trazida uma norma contabilística tem de facto que saber se aquilo é uma norma jurídica ou não é e portanto se está vinculado por essa norma ou não está e isso é uma questão importante ora bem por duas vezes em 1993 e em 1984 o Accounting Standards Board pediu aos tribunais que esclarecessem a relação entre o direito e os estandardes contabilísticos e de ambas as vezes os tribunais disseram que os estandardes não têm valor jurídico os tribunais perdão perdão que eu foi sem querer agora que passei os tribunais devem isto foi o que os tribunais disseram isto é a continuação da resposta os tribunais devem considerar sim que se uma empresa traz umas contas que estão de acordo com os com os estándardes o juiz deve tomar isso como uma prova prima facie de que as contas oferecem uma imagem verdadeira mas esta prova pode ser desconsiderada ou seja pode ser iludida quando se prove que os estándardes não são adequados ao caso concreto ou seja a quantificação do património continua a ser uma questão jurídica que o juiz em que o juiz tem a última palavra certo portanto os estándardes não são jurídicos ok não são jurídicos mas então também não são vinculativos e portanto é o juiz quem tem a última palavra sobre se as contas daquela empresa oferecem ou não oferecem uma imagem verdadeira e aquele é o verdadeiro lucro para ser tributado ou para ser distribuído ora bem portanto eu com isto dei-vos uma ideia do que se passa em termos de relação entre o direito fiscal e as normas contabilísticas nos dois países anglo-saxónicos de referência nos Estados Unidos e na Inglaterra são parecidos mas com algumas diferenças e sobretudo esta questão de que o problema do valor jurídico dos estándares na Inglaterra no Reino Unido é de facto obscuro cria dificuldades e os próprios intervenientes preocupam-se com essa questão e ela não está resolvida porque depois realmente quer dizer sobra sempre esta questão se os estándares não são normas jurídicas e não são vinculativos e o juiz tem que no final decidir se as contas refletem ou não refletem dão ou não dão uma imagem verdadeira como é que o juiz como é que o juiz resolve isso com base em que critério bom passando agora então à Europa Continental Europa Continental é bastante diferente porquê? porque o direito é diferente é um direito de origem românica ou germânica onde o direito legislado tem uma absoluta supremacia onde é deixado pouco espaço à casuística nomeadamente no caso das decisões dos tribunais e ora bem o que acontece aqui é que também aqui houve uma evolução no início inicialmente como é bom de ver não estavam tão desenvolvidas como agora as normas contabilísticas escritas e e portanto a situação de partida era diferente a situação de partida era diferente ou seja enquanto que tanto o Reino Unido como os Estados Unidos eram países com mercados financeiros pujantes isso levou a um desenvolvimento muito intenso da doutrina contabilística e de um desenvolvimento escrito pronto isso não aconteceu nos países da Europa Continental isso não aconteceu nos países da Europa Continental então o que nós tínhamos como já vos mostrei o exemplo do direito português o exemplo do direito alemão é uma remissão para os princípios corretos podem ser os corretos podem ser os são mas é mais ou menos a ideia é sempre a mesma são aqueles princípios sim senhora que estão lá subjacentes às práticas contabilísticas mas os corretos não é não há tradição de normas contabilísticas escritas como já referi e também não há tradição de organismos privados encarregues de definir estes princípios contabilísticos corretos com exceção da Alemanha ora bem e por essa razão e por essa razão o direito fiscal cria uma tradição de hetero integração eu vou explicar um pouco melhor o que é que isto significa mas isto é um dos grandes problemas desta problemática passando o plenasmo um dos grandes problemas desta questão que é conhecida no Brasil muito e também em muitos outros países que é a questão do próprio direito fiscal sim senhora já vimos que o direito fiscal desde o aparecimento do imposto sobre os lucros o direito fiscal não consegue fazê-lo ou seja regular a determinação do lucro sem o apoio da contabilidade civil e portanto faz uma remissão muito genérica muito genérica para não se comprometer mas depois como não há um corpo de normas contabilísticas para o direito civil escrito o legislador fiscal o que faz é escrever essas normas e depois temos então o que este termo hetero integração é um termo da doutrina italiana do Falsita do Falsita o grande professor fiscalista de Milão que é temos então por um lado a contabilidade do direito comercial com as suas normas temos num segundo momento o direito fiscal que remete para as contas de final de exercício as contas anuais do direito civil e que ao mesmo implicitamente remete também para as normas contabilísticas do direito civil mas depois desenvolve muito minuciosamente normas contabilísticas próprias ou seja formalmente integradas dentro da lei fiscal e depois como não há definição suficiente normativa do papel dessas normas contabilísticas que estão formalmente incorporadas na lei fiscal o que é que vai acontecer? vai acontecer que as empresas cheguem a essas normas da lei fiscal mesmo para fins do direito civil isto penso que é uma questão bem conhecida do Brasil mas que é conhecida de todos os países da Europa continental todos não há nenhum em que isso não seja bem conhecido até o problema da hetero integração é uma palavra um pouco estranha mas como digo não fui eu que inventei foi o professor falsita nos anos 80 nos anos 80 referência aliás referência totalmente obrigatória nesta questão e nesta matéria é claro que esta hetero integração depois a partir de uma certa altura sobretudo quando se dá o grande crescimento nos anos 80 esta hetero integração começa a ser bombardeada penso que no Brasil terá acontecido a mesma coisa começa a sofrer ataques por todo o lado e ela acaba por ceder vamos ver depois como é que isso acontece mas que fique portanto gostava de deixar explícito que isso acontece bastante na Europa continental porque não existe aquele desenvolvimento da doutrina contabilística e sobretudo aquele desenvolvimento escrito bem os países onde esse fenómeno da hetero integração que é realmente um fenómeno muito importante são a França a Itália e a Espanha e eu penso que o Brasil também foi mas ponho aqui um ponto de interrogação porque não conheço suficientemente o caso nem a situação mas penso que também foi Portugal curiosamente mantém-se aqui mantém-se aqui um bocado no limbo porquê? porque se por um lado reparem onde é que esta hetero integração é mais forte? sim senhor é verdade que o principal motivo desta hetero integração está na falta de um desenvolvimento escrito da doutrina contabilística é um facto é um facto mas não é só isso reparem que são os países com uma tradição autoritária mais forte não é? Itália França Espanha ou seja aqueles onde há mais condições para que o direito fiscal seja predominante e era Portugal mantém-se aqui um bocado no limbo nunca não se dá esta quando eu digo que há uma hetero integração eu quero dizer que de facto o legislador fiscal aprovou extensos corpos de normas contabilísticas que se tornaram obrigatórios para a contabilidade civil em França sem qualquer sem sequer tentar disfarçar as normas contabilísticas o plan contable tiveram vários este é o plan contable e quem aprovava o plan contable era o legislador fiscal era uma norma fiscal o mesmo aconteceu em Espanha mas um pouco mais disfarçadamente e em Itália também também um pouco mais disfarçadamente porque a doutrina italiana não deixava passar aquilo facilmente mas a situação foi a que existiu Portugal como eu dizia viveu um bocadinho no limbo porquê porque talvez saibam que Portugal é um país tradicionalmente muito anglófilo talvez por causa da nossa velha aliança é a aliança mais antiga do mundo a aliança comercial mais antiga do mundo vem de 1360 e portanto é um país Portugal é um país muito anglófilo e por conseguinte mas também nunca nos definimos muito bem quer dizer tínhamos aquela norma que é uma norma parecida com a do direito alemão mas depois por outro lado o legislador fiscal teve pudor de desenvolver normas contabilísticas dentro do direito fiscal e nunca o fez e nunca o fez e porque nunca o fez e porque nunca o fez de facto isto é um bocadinho isto é muito à portuguesa então como nunca o fez como é que se fazia? não se confiava na contabilidade mercantil não tributava-se um lucro presumido e estava-se muito arrumado pronto esta foi e para aquelas empresas que eram as maiores empresas e que estavam supostamente sujeitas à tributação do lucro real simplesmente não se conseguia tributar nada havia até na altura um professor de finanças e também funcionário das finanças dizia assim eu acho que este artigo da contribuição industrial é totalmente inútil devia estar lá escrito assim os senhores contribuintes pagarão aquilo que acharem bem porque de facto não havia maneira quer dizer o legislador fiscal não tinha critérios não tinha as tais normas contabilísticas que os espanhóis tinham que os italianos tinham que os franceses tinham os portugueses o legislador português não quis desenvolver essas normas contabilísticas dentro do direito fiscal não tinha normas pronto Ora bem Obrigada Voltando à questão da remissão pronto então isto vamos lá ver voltando aqui um pouco atrás de uma maneira geral todos os ordenamentos em todos os ordenamentos do direito fiscal faz remissão para as normas contabilísticas do direito civil não utiliza esta palavra do direito civil nunca a não ser o direito alemão ok diz simplesmente para as normas contabilísticas para a contabilidade pronto depois há uma fase em que nos países sobretudo nos países da Europa continental há este problema da heterointegração passando à frente quanto a esta remissão que o direito fiscal faz para as normas contabilísticas do direito civil eu trouxe aqui o exemplo da lei do imposto de renda no Brasil em que o artigo 6º diz o lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária este artigo é com poucas pouquíssimas diferenças quase igual ao nosso artigo 17 do código do imposto sobre o rendimento das suas coletivas mas também é muito parecido com o artigo décimo do código sobre imposto das sociedades espanhol isso é tudo muito parecido e depois diz o parágrafo primeiro o lucro líquido do exercício é a soma algébrica de lucro operacional dos resultados não operacionais do saldo da conta de correção monetária e das participações e deverá ser determinado com observância dos preceitos da lei comercial por acaso está cá da lei comercial e eu a dizer que não havia mais nenhum país que era só o alemão está cá sim senhor o Brasil então está entre os países que fazem expressa remissão para a lei comercial mas reparem a tal ambiguidade de que eu falava no início eu tive o cuidado no início de dizer que esta é uma matéria marcada pela ambiguidade em todos os países reparem o que é que diz o artigo 7 o lucro real será determinado com base na escrituração que o contribuinte deve manter com observância das leis comerciais e fiscais e fiscais então é com base na lei comercial como diz o artigo 6º primeiro parágrafo ou é com base nas leis comerciais e fiscais então eu do artigo 7º retiro que as empresas para efeitos de direito civil já devem observar as normas contabilísticas que estão formalmente incorporadas no direito fiscal eu não sei eu não sei mas é este tipo de ambiguidades é este tipo de ambiguidades que eu sempre encontro em todos os ornamentos que estudo estão a perceber estão a ver eu acho que isto ficou aqui simplesmente isto é uma espécie de precaução isto que está aqui quer dizer no artigo 6º o artigo 6º número 1 foi feito num dia não é? foi feito num dia e conseguiu vencer a ideia de que o direito fiscal não se deve intermeter na contabilidade civil e o 7º foi feito no outro dia foi aprovado no outro dia e aqui já não conseguiu e lá ficou como segurança como segurança do legislador fiscal que nós não podemos criticar porque de facto o legislador fiscal não tem não é fácil para ele esclarecer-se porque os juristas não trabalham esta matéria e isto foi uma segurança com a observância das leis comerciais e das leis fiscais mas isto não quer dizer nada sobretudo se contrapusermos os dois penso que ficamos aqui com um problema de contradição de normas jurídicas antagónicas bom mas cá está a remissão para as normas para as normas aqui no caso do Brasil muito claramente para as normas do direito comercial porque efetivamente são de direito comercial Ah, ora bem e eu pus aqui este artigo 6º precisamente ainda para ilustrar o problema da heterointegração porque de facto é muito provável que este artigo 7º seja precisamente o a passagem a lei do fenómeno da heterointegração que eu creio que também é tradicional aqui no sistema brasileiro ou seja o direito fiscal a dar normas contabilísticas para o direito civil hoje a heterointegração praticamente desapareceu nos países da União Europeia mas ela só desapareceu nas décadas de 80 e 90 do século 20 lá está com uma grande campanha por parte do setor dos contabilistas dos auditores dos revisores de contas etc muito puxada pelo direito inglês e americano e pela doutrina inglesa e americana pelo pensamento destes dois países bom quando o direito fiscal remete então para normas contabilísticas qual é a sua natureza e qual é a sua fonte estamos a falar agora da União Europeia agora estamos a falar da União Europeia não é? bom na União Europeia temos que começar hoje pelo direito da União Europeia em 2002 foi aprovado um regulamento o regulamento CE 1606 2002 que visava unicamente as contas consolidadas das empresas cotadas só e nada mais e dizia então em relação a cada exercício financeiro com início em ou depois de 1 de janeiro de 2005 as sociedades as sociedades regidas pela legislação de um Estado membro devem elaborar as suas contas consolidadas em conformidade com as normas internacionais de contabilidade esta expressão aqui não é conhecida eu vou já explicar porquê adotadas nos termos do número 2 do artigo 6 se há data ou seja o artigo 4 obrigava as empresas cotadas em qualquer país da União Europeia a elaborarem as suas contas consolidadas as suas contas consolidadas de acordo com as normas internacionais de contabilidade e no artigo 3 que eu penso que não transcrevi não transcrevi não no artigo 3 transcrevi não transcrevi foi o que diz o que são as normas internacionais de contabilidade mas há um artigo anterior creio eu que diz que as normas internacionais de contabilidade são os International Financial Report Standards portanto são os IFRS só que são os IFRS diz aqui o artigo 3 a comissão a comissão é a comissão europeia a comissão tem cinco grandes órgãos e um deles é a comissão que é o órgão mais executivo e que não tem poder legislativo então a comissão decide nos termos do número 2 da aplicabilidade na comunidade das normas internacionais de contabilidade ou seja mesmo para efeitos estritos deste regulamento o qual só se aplica às contas consolidadas das empresas cotadas mesmo para efeitos deste regulamento os IFRS só valem depois de passarem um processo de endorsement pela comissão ok e depois há de facto houve um primeiro regulamento que é o regulamento 1126 já de 2008 que tem 500 páginas que o que faz é ratificar todas as normas internacionais de contabilidade por isso é que é esta expressão normas internacionais de contabilidade são os IFRS mas depois de ratificados pela comissão então não há dúvida voltando à nossa questão que é que normas são essas o que é que são e onde é que estão não há dúvida de que nos casos em que este regulamento se aplica ou seja contas consolidadas de empresas cotadas as normas internacionais de contabilidade são direito comercial são direito comercial até desde logo porque elas só valem depois de serem ratificadas e publicadas no jornal oficial da União Europeia antes disso não valem e também não valem as alterações que vão sendo feitas e as interpretações não valem e portanto não há dúvida que elas são normas de direito comercial da União pronto a sua natureza jurídica é indiscutível na sua origem podem ser normas não jurídicas na sua origem podem ser normas técnicas mas depois há um ato que as transforma em normas jurídicas quanto às restantes empresas e situações existe uma tradição também já muito larga de regulação jurídica da contabilidade das contas individuais em 1978 foi aprovada uma primeira diretiva a chamada quarta diretiva que já regulava bastante extensivamente a matéria e essa diretiva foi substituída agora em 2013 pela diretiva 2013-34 da União Europeia não há dúvida de que tanto uma como a outra são são leis são atos legislativos e por conseguinte as normas que delas constam são direito comercial da União Europeia o problema está em que estas leis europeias não regulam exaustivamente a contabilidade sobretudo nos aspectos mais materiais elas regulam sobretudo os aspectos formais quais são as demonstrações que tem que haver uma conta de resultados um balanço se tem que haver um anexo não tem a periodicidade agora os critérios materiais não estão lá então como é que é feita essa regulação é ao nível nacional existem organismos nacionais de regulação na maior parte dos casos são tal como nos Estados Unidos e na Inglaterra são organismos privados só que eles trabalham em estreita ligação com os governos tal como nos Estados Unidos esses organismos desenvolvem a disciplina contabilística podendo divergir entre si ou seja as normas contabilísticas não têm que ser exatamente iguais nos vários países só que esses organismos têm um mandato do legislador para desenvolver as normas contabilísticas em todos os países da Europa continental e na maior parte dos países essas normas são publicadas sob a forma de lei e sendo assim essas normas são não há qualquer dúvida são direito civil barra comercial na maior parte são direito comercial portanto o sistema é parecido com o dos Estados Unidos porque as normas são desenvolvidos por organismos de direito privado em alguns casos já são desenvolvidos por organismos de direito público é o caso de Portugal que é uma comissão que junta entidades públicas e entidades privadas mas ela mesma é um organismo de direito público mas há estas duas questões que são muito importantes que é por um lado há um mandato do legislador para o desenvolvimento dessas normas e segundo elas são publicadas não necessariamente sob a forma de lei mas são publicadas nos diários oficiais nos jornais oficiais e portanto elas têm na minha opinião um caráter inegável de normas jurídicas quanto agora uma vez que há ainda muita indefinição nesta matéria eu achei talvez fosse interessante discutir um pouco convosco como é que deve ser não é? Ora bem eu acho que para isto se deve voltar ao início da questão que é porque é que o direito civil barra comercial se preocupa com a contabilidade das empresas é aqui que tudo radica é aqui que tem que estar a resposta ou então posto de outra maneira porque é que as empresas devem fazer contabilidade e apresentar contas não há dúvida de que têm que existir hétero interesses conectos com a informação financeira se não existissem hétero interesses ou seja o direito regula sempre relações jurídicas e regula condutas sociais ou seja condutas que sendo praticadas por uma pessoa têm reflexos na esfera jurídica de outra na esfera de outra colidindo com interesses dessa outra sendo que o direito considera que os interesses dessa outra são dignos de proteção e isto é um hétero interesse ora bem tem que haver hétero interesses conexos com a informação financeira então temos que procurar esses hétero interesses e eles dar-nos a uma resposta não é? se o direito civil barra comercial se ocupa da contabilidade é porque entende que existem hétero interesses a proteger que interesses são esses são os dos criadores todos são também hoje acho que não podemos deixar de ter em conta os dos trabalhadores e não estou a falar direitos de crédito sobre os trabalhadores estou a falar de um direito que não está não está legalmente consagrado mas que os trabalhadores têm e que as empresas não sejam descapitalizadas para que possam continuar é o tal princípio da capital maintenance não é? e são os interesses dos investidores que têm direito a quando investem na compra de ações sabem quanto é que a empresa vale não é? ora como é que se protegem estes interesses? o fundamental em todos estes casos é sempre o mesmo é sempre que não se distribuam dividendos fictícios dizia-o o professor vivante em 1885 e continua a ser isso o problema dos dividendos fictícios o problema mantém-se atual e eu vou-vos mostrar um caso atual atualíssimo a questão é essa já não é capital maintenance já não é o princípio da conservação do capital já não podíamos falar disso porque as empresas já não têm capital fixo mas continua a haver o problema da distribuição de dividendos fictícios exemplo se os administradores da empresa vão passear com as famílias e empregam ativos da empresa em gastos pessoais a forma é evidente que eles estão a pôr em perigo os interesses os hetero interesses relacionados com a contabilidade ou seja os hetero interesses dos credores dos investidores dos trabalhadores eles estão a pôr em perigo como é que se pode tratar dessa situação de uma das duas de duas maneiras ou se considera que essas retiradas já são dividendos distribuídos antecipadamente e normalmente o direito comercial tem esta norma que é por exemplo o código comercial tem o código comercial português tem não sei no caso do Brasil também deve ter uma norma parecida que é se não se pode tirar de uma sociedade nada que não seja um lucro se os sócios retiram da sociedade quantias acima dos lucros e se são retiradas de dividendos antecipadas pronto o problema é se não há depois no futuro dividendos a distribuir e então nessa altura como é que se resolve? resolve-se considerando que quem fez a retirada indevida se constituiu o devedor da sociedade o sócio que retirou ativos para além daquilo que eram lucros constitui-se devedor da sociedade e por conseguinte os criadores têm o direito de executar esses créditos da sociedade em nome da sociedade se os viventes da sociedade se disso for caso for necessário ora bem o direito comercial ou o direito civil no caso brasileiro e no caso italiano têm que assegurar que estas duas soluções uma delas é aplicada e para isso elas não não podem vamos lá ver vamos olhar para o código comercial português só é possível tirar da sociedade aquilo que é lucro se o sócio retirar algo mais do que o lucro constitui-se devedor mas então eu por isso tenho que saber o que é que é lucro não é? e eu tenho que ter critérios seguros jurídicos que me digam o que é que é lucro no ano por volta de 2000 a Rolls Royce teve um problema financeiro foi à falência praticamente não é? uma delas o setor automóvel porquê? porque decidiu que se iria iria desenvolver modelos mais económicos e fez grandes investimentos no desenvolvimento desses modelos agora bem estamos a falar de investimentos um investimento não é um gasto um investimento é uma troca de um ativo por outro ativo não é um gasto reparem se eu hoje tiver eu hoje tenho 100 mil euros e agora saio daqui e vou ali fora e compro um automóvel novo novinho acabadinho de sair da fábrica no momento em que eu entro dentro do carro eu não estou nem mais rica nem mais pobre talvez esteja porque os carros desvalorizam muito mas imaginem que eu em vez de um automóvel compro um apartamento ok? pronto e aqui já ninguém tem dúvida de que eu no momento em que compro o apartamento não estou nem mais rica nem mais pobre a compra do apartamento não me faz mais pobre eu apenas troquei um ativo que era dinheiro por outro ativo que é um apartamento os investimentos nas empresas são vistos da mesma maneira se uma empresa compra uma máquina não ficou nem mais rica nem mais pobre ficou igual então se uma empresa em vez de comprar uma máquina adquiriu um ativo intangível ou seja desenvolveu um modelo de um automóvel ela não está nem mais rica nem mais pobre mas toda a gente percebe que há aqui riscos toda a gente percebe que há aqui qualquer coisa que não é totalmente segura não é? o que a Rolls Royce fez foi que pegou naquele valor que investiu no desenvolvimento de novos modelos e simplesmente recolocou noutra rubrica do ativo e portanto não refletiu esses investimentos como uma diminuição do património portanto não contabilizou gastos e portanto contabilizou calculou lucros como se não tivesse havido ali uma diminuição do património e aí não se pode dizer nem que houve nem que não houve é que é uma área em que começa a ser se na compra de um apartamento eu posso dizer eu compro hoje um apartamento e não há qualquer alteração no meu património na aquisição de um ativo intangível já não é assim não é? se eu por exemplo pegar no meu dinheiro e for fazer um curso de cozinha para a França eu fiquei igual ou fiquei mais pobre tudo depende da minha capacidade de depois ganhar dinheiro com o meu curso não é? entramos numa numa área de subjetivismo de relativismo certo? ora bem o que a Rolls Royce fez foi o que aconteceu não se pode dizer que fizesse mal só que correu mal não é? distribuiu dividendos não contando com essa com esse quer dizer como se como se não tivesse diminuído o património pronto quer dizer este tipo de coisas com que a contabilidade tem que se que lidar e é isto que é o problema da distribuição de lucros fictícios manutenção do capital ora bem estas normas têm que ser necessariamente normas de direito civil porque se não se o direito civil não entrar nisto não entrar nesta questão não consegue defender os hetero interesses portanto tem obrigatoriamente que entrar não há outra maneira porque reparem porque depois ainda por cima não se pode dizer que uma maneira de contabilizar esteja certa e que a outra esteja errada não é possível o que nós podemos dizer é que esta maneira defende melhor os hetero interesses relacionados com a contabilidade e a outra não e isto é jurídico não é mais nada do que isto de outra forma o juiz nunca terá como afirmar que foi distribuído um lucro fictício que foi distribuído capital em vez de lucro ou que a contabilidade não traduz a verdade patrimonial ok entramos na segunda questão que eu agora vou tentar ser mais breve que é a relação entre o lucro tributável e as contas agora é mais é mais rápido e mais simples creio eu ora bem nós também aqui temos que esta relação é uma relação normativa é o direito fiscal que define esta relação ponto ok é o direito fiscal que diz como é que ele se relaciona com as contas de final de exercício e só há duas maneiras ou não há outras pode simplesmente ignorar mas isso não existe em nenhum país do mundo portanto podemos afastar já essa e portanto sendo que as contas comerciais são sempre relevantes para efeitos fiscais só há duas possibilidades ou o direito tributário aceita ou o direito tributário impõe reparem que esta é uma maneira de pôr as coisas que normalmente não é não é usual mas isto é extremamente importante nós temos que saber se a norma é uma norma permissiva ou é impositiva certo é mais uma vez trazer a questão para o nosso terreno ora bem eu posso-vos dizer porque já estudei estes ordenamentos todos é por isso que estou aqui é porque eu fiz esse trabalho não é é por isso que a gente ouve os outros não podemos estudar todos as mesmas coisas o direito tributário impõe não aceita o direito tributário impõe e isto é importante porque porque muitas vezes o que se lê é que o direito tributário aceita as contas as contas anuais não aceita impõe que é diferente impõe e o que é que isso quer dizer eu tenho aqui o exemplo o exemplo do artigo 7º mais uma vez do código da lei sobre o rendimento brasileira o lucro real será determinado com base na escrituração mas isto é uma imposição e o que é que isso quer dizer o que é que significa o direito tributário impõe que se tome como base lá está aquele termo vago e sem significado como é que o que é que significa o direito tributário impõe que se tome como base do imposto do resultado das contas significa uma coisa simples lá está que os juízos discricionários porque a contabilidade está cheia de juízos discricionários são preclusivos prejudiciais e isto é que é uma norma jurídica dizer que o lucro fiscal toma como base o balanço não é nada ok ora bem a isto chama-se a esta relação em que os juízos discricionários realizados na contabilidade são preclusivos para o lucro tributável há duas dois países que têm isto bem estudado e que têm nomes para isto são os italianos que chamam a isto dependência não é e são os alemães que chamam a isto formella mausgeblichkeit e portanto eu traduzo isto para dependência conexão formal isto é o que existe em todos os países todos ok não há nenhum país em que não exista isto esta é outra ideia falsa que nos últimos anos têm tentado propagar é que há países nomeadamente os países anglo-saxónicos onde não existe conexão formal entre o lucro tributável e o balanço não é verdade mesmo no Reino Unido por acaso não referi isso mas podia ter referido que há uma sentença de 1885 em que o que é que tinha acontecido o Sejeito Passivo era uma empresa de caminhos de ferro e tinha feito grandes investimentos na estrutura na linha férrea e queria e queria para efeitos fiscais considerar esse investimento como um gasto fazendo apelo a um daqueles tais princípios jurisprudenciais direito fiscal ou seja fez um grande investimento e então viu ali uma possibilidade de reduzir o seu lucro tributável mas na contabilidade do direito comercial ela tinha contabilidade como um ativo e não como um custo isto é como nós dizemos o sol na eira e a chuva no nabal que é para os investidores a empresa tinha um valor fabuloso para o fisco não tinha tido lucros nenhum tinha tido prejuízos mas ela fazia isso fazendo apelo lá a um princípio do direito fiscal etc e foram para o tribunal e o juiz disse não senhor os dois critérios são corretos lá está são correct principles of commercial accounting mas a opção que o contribuinte fez no seu balanço comercial é preclusiva para efeitos fiscais portanto existe conexão formal no direito inglês pelo menos desde 1885 bom exemplos de como funciona esta conexão formal se uma empresa tem um contrato gestão de serviços longo termo que teve início em 2018 e ela ainda não recebeu qualquer parte do preço mas tem de acordo com as normas contabilísticas do direito civil a possibilidade que é uma mera possibilidade digamos de contabilizar esse ganho que ainda não recebeu já nas contas de 2018 e se o fizer então ela vai ter que fazer o mesmo para efeitos fiscais não pode já excluir esse ganho do lucro tributável é isto a conexão formal se a empresa optou por amortizar 15% de um ativo imobilizado já não poderá amortizar 20% na base tributável mesmo que o direito fiscal lhe permitisse amortizar 20% porque a opção que ela fez para efeitos de contabilidade comercial é preclusiva para efeitos de cálculo do lucro tributável se a empresa optou por considerar que um determinado ativo se valorizou porque usou o critério do justo valor e se refletiu esse valor no balanço comercial então ela já não pode deixar de considerar a mesma valorização na base tributável não pode é isto ou seja os juízos discricionários que o sujeito passivo fez na sua contabilidade comercial tornam-se preclusivos para as possibilidades que ele tinha no campo do cálculo do lucro tributável a conexão formal é tão antiga quanto o imposto sobre os lucros isso eu posso assegurar-vos não há nenhum país onde não haja conexão formal e desde sempre porquê? historicamente há três razões no início era muito uma questão de praticabilidade as contabilidades eram feitas à mão e depois eram conferidas à mão e portanto havia aqui um problema de praticabilidade essa questão hoje está mais ou menos ultrapassada mas há outra questão muito importante que é o legislador fiscal tem dessa maneira uma garantia de veracidade dos juízos discricionários que se fizeram e que estão a ser utilizados para efeitos fiscais porque há um professor alemão um académico alemão que põe a questão nestes termos não é bem uma absoluta garantia o legislador nunca terá absoluta garantia de que o 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 passivo não manipulou um pouco a discricionariedade das regras contabilísticas para obter vantagens fiscais não agora o que ele tem é a certeza de que ele se vai manter ali entre duas balizas não é que é o desejo de fazer aparecer contas boas para efeitos comerciais e o desejo de fazer aparecer contas más para efeitos fiscais tem pelo menos essa garantia não é mas há outra razão é que o direito fiscal deseja tributar o lucro real porque deseja tributar pela capacidade contributiva e portanto reparem para que é que se faz e agora mais uma vez para que é que se fazem contas no direito comercial para sobretudo se apurar aquilo que é distribuível ou seja o que qual é o acréscimo de rendimento gerado e que não é necessário para continuar a atividade da empresa então esse acréscimo é a capacidade contributiva precisamente pronto é isso que o direito fiscal quer tributar e nada mais do que isso no entanto se nós lermos coisas escritas sobre esta questão e sobretudo se as lermos escritas por financeiros nós vamos encontrar muitos argumentos contra isto e os mais normais são não não é que existem muitas maneiras de medir o lucro não há só uma há muitas e aquela que serve melhor os interesses do direito fiscal não é que serve melhor os interesses do direito comercial a medição do rendimento para fins fiscais e para fins não fiscais não deve ter as mesmas características e se não deve ter as mesmas características então os juízos efetuados para fins fiscais não servem de prova da veracidade dos juízos para fins fiscais e vice-versa logo deve haver desconexão e agora a pergunta que nós temos que pôr é se isto é correto pode parecer muito difícil mas não é atenção eu vou dar aqui uma história que pode parecer muito infantil mas eu li isto quando estava a estudar para a minha tese em França num manual de um economista americano dois pastores o João e o José eu só mudei os nomes para português possuem cada um três vacas ambos querem casar com a Matilde a rapariga mais bonita da aldeia e estão a ver qual deles é o mais rico dos dois ambos têm três vacas agora o José diz que uma das suas vacas está grávida há oito meses e que o Vitel vai nascer em breve e vale 500 euros e que a branca isto não devia estar aqui isto não devia estar aqui era só a primeira parte tem que tirar nós em Portugal os portores chamam muito às vacas brancas e pretas o João responde que o seu avô está velho e provavelmente já não viverá muito tempo e que quando morrer ele João herderá do avô o brejo de cima da aldeia que tem muito boa pastagem o José responde que tem um tio padre que lhe fará o casamento de graça etc qual deles é o mais rico eu volto a dizer eu li isto achei isto muito interessante com algumas adaptações num economista americano porque é isto quer dizer o rendimento também são as expectativas e de facto existem maneiras diferentes de medir o rendimento e eu dei também o exemplo da Rolls Royce e já vou dar outro exemplo da Rolls Royce que aliás posso já dar posso já dar a Rolls Royce a parte dos motores da aeronáutica a parte dos motores da aeronáutica que são contratos lá está de muito longo termo e que tem uma parte que é o fabrico do motor por encomenda o fabrico e a venda do motor por encomenda e depois tem uma parte que é a manutenção dos motores e de acordo com o contrato só a Rolls Royce é que pode fazer a manutenção dos motores o que acontece os contratos são de facto de muito longo termo na primeira fase o contrato só dá prejuízos porque a venda do contrato dá prejuízo o que dá lucro é a manutenção então a Rolls Royce o que fazia era sim senhora nós ainda não estamos a receber pelos contratos de manutenção mas nós já temos isso assegurado porque nós temos aqui o contrato nós já entregámos o motor o motor vai começar a dar problemas e nós vamos começar a mantê-lo e nós já gastámos e também há um princípio em contabilidade que é o princípio do balanceamento entre gastos e proveitos então nós vamos começar vamos vamos nós vamos contabilizar os proveitos a partir de já a partir do momento em que entregamos o motor e a Rolls Royce tem feito isso sempre e foi entretanto emitida uma alteração muito importante ao IFRS 15 que entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2018 e que veio impedir a Rolls Royce de fazer isso e que feitas as contas dá lucros completamente diferentes para menos estou-vos a dar aqui um exemplo que já não tem a ver com vacas e pastores mas e que é real e que é real e que mostra que de facto existem várias possibilidades e não se pode dizer que esta é errada e que aquela é falsa o que é verdade é que temos duas abordagens temos uma abordagem conservadora e uma abordagem perspetiva na abordagem conservadora nós temos um princípio de prudência na contabilização dos custos ou seja nós vamos contabilizar todos os custos mesmo aqueles que são apenas previsíveis ou prováveis nós vamos usar custos históricos ou seja nós compramos o ativo àquele preço nós não vamos mexer naquele preço a não ser quando o Estado venha com uma norma de atualização monetária nós vamos amortizar mesmo os ativos intangíveis porque os ativos intangíveis hoje valem muito dinheiro amanhã podem não valer esta é uma questão por exemplo muito interessante muito trabalhada na jurisprudência francesa do final do século XIX e início do século XX em que as empresas compravam despaces penso que aqui também se chamará despace o goodwill as empresas compravam despaces e punham o valor do despace no ativo muito bem está muito bem só que os juízes obrigavam a amortizar o despace porque o despace hoje vale muito daqui a 10 anos pode não valer nada princípio da prudência além disso uma contaliação dos ganhos apenas quando o pagamento já se tornou devido temos uma abordagem perspectiva que é uma contaliação dos ativos intangíveis de acordo com o justo valor em vez dos custos históricos ou seja todos os anos reavalio os meus ativos e os meus passivos uma contabilização dos ganhos quando eles se tornaram certos independentemente de já existir ou não a tal obrigação de pagamento e em geral incorporação de expectativas no lucro de expectativas é claro que a abordagem conservadora tem muitos problemas nós corremos o risco de subavaliar o património é um facto e também e isto também imaginemos olha imaginem que uma empresa uma empresa privada comprava a Universidade de Coimbra e que comprava aqueles edifícios da Universidade de Coimbra ao custo histórico quem é que perdia? Os contribuintes portugueses portanto a abordagem conservadora também tem defeitos corre-se o risco de subavaliar o património obtém-se um lucro líquido mas obtém-se um lucro que é líquido que é certo que é realizável neste momento ou seja eu sei que se eu quiser vender a empresa neste momento aquilo vale ou próximo daquilo e não se corre o risco de distribuir aos investidores lucros fictícios se eu utilizar uma abordagem perspectiva eu tenho uma contabilização dos ativos intangíveis de acordo com o justo valor em vez de custos históricos o que em alguns casos pode ser muito mais verdadeiro sem dúvida mas comporta mais riscos eu tenho uma contabilização dos ganhos quando eles se tornaram certos independentemente de já existir obrigação de pagamento e em geral a incorporação no balanço de expectativas de lucro desculpem houve aqui um lapso eu corro risco desculpem não tenham mais em consideração este diapositivo eu corro risco é certo fundamentalmente porque reflito no meu balanço valorizações latentes mais valias latentes mais valias não realizadas o que ocorre é o risco de estar a distribuir lucros que depois venham a não se confirmar e portanto estou a distribuir capital em vez de estar a distribuir lucro ora bem e já vimos que o direito comercial pretende proteger os heterói interesses conectos com a contabilidade e portanto que não sejam contabilizados acréscimos de património que não são ou podem não se vir a confirmar como lucros isto é o principal objetivo da contabilidade comercial para que tais acréscimos incertos ou fictícios não possam ser retirados pelos investidores em detrimento dos criadores depois está aqui então o caso da Rolls Royce e do IFRS 15 que já vos contei é apenas uma ilustração não vale a pena voltar ao exemplo e isto significa o que? o caso da IFRS 15 mostra o que? mostra que os IFRS têm na verdade uma abordagem muito conservadora é isso que mostra e que quando as autoridades perceberam que o IFRS 15 que é o IFRS relativo aos contratos de longo termo permitia às empresas contabilizarem lucros como lucros como acréscimos patrimoniais acréscimos que sim senhora existiam mas que podiam não se concretizar a norma mudou isto é a prova de que os interesses e que os critérios nos dois casos coincidem o direito fiscal tem interesse em apenas tributar um lucro que é líquido que é certo que é realizável porque é esse que é certo para não pôr em causa a continuidade da sua fonte de rendimento o lucro o direito comercial tem interesse em que se mantenha na empresa nem que seja por precaução tudo aquilo que não é lucro certo e realizável portanto os objetivos coincidem o lucro tanto para efeitos de direito civil comercial como para efeitos fiscais deve ser um lucro baseado na produtência valorativa e efetivamente é é e a alteração do IFRS de 2018 que entrou em vigor em 2018 prova isso que as normas contabilísticas mesmas internacionais se baseiam continuam a basear-se na produtência valorativa e portanto nós não temos nenhuma base nem ninguém tem nenhuma base para dizer que as normas contabilísticas de direito comercial têm finalidades diferentes e que têm que ter critérios diferentes são os mesmos proibição de distribuir dividendos fictícios num caso tributação da capacidade tributação de acordo com a capacidade contributiva no outro a conexão formal hoje todos os ordenamentos jurídicos continuam a ter uma norma de conexão formal o que mudou foi que deixou de haver dependência inversa essa é a grande alteração estou a falar fundamentalmente dos países da Europa continental porque eram esses que tinham mais problemas de dependência inversa ou seja tinham o direito fiscal a regular a contabilidade do direito civil isso deixou de existir só uma última notinha para explicar uma coisa que normalmente também é difícil de compreender aliás eu acho que é a questão mais difícil que é então muito bem mas então para que é que o direito fiscal tem lá normas de tipo contabilístico porquê o que é que é isso e como é que isso se insere neste sistema o direito fiscal contém uma remissão para as normas que regulam a contabilidade do direito civil mas depois estabelece exceções exceções à conexão formal são exceções estabelece por outro lado limites à discricionariedade por razões de segurança vamos ver como é que eles funcionam limites à discricionariedade exemplo a empresa Alfa adquiriu um ativo por 100 mil euros de acordo com as normas contabilísticas pode amortizar 50 mil euros no ano N mas a norma fiscal apenas lhe permite amortizar 30 mil a empresa pode amortizar 50 mil na contabilidade civil no entanto para efeitos fiscais apenas pode contabilizar 30 mil fazendo o que? fazendo uma correção ao lucro toda a gente conhece o mecanismo das correções extracontabilísticas atenção e isto é que é importante mantém-se a conexão formal porque é que eu digo que se mantém a conexão formal porque o contrário não é possível ou seja não é possível deduzir 30 mil na contabilidade comercial e 50 mil no direito fiscal mesmo que o direito fiscal lhe permitisse deduzir 50 mil a conexão formal está lá o juízo que fez na contabilidade civil continua a ser preclusivo só que tem é cortado há ali um corte porque há ali um limite à discricionariedade mas a conexão formal está lá e portanto se vocês forem ver os senhores magistrados forem ver esqueci momentaneamente de quem eram os meus ouvintes se os senhores magistrados forem ler a esta luz a esta luz o a lei do imposto de renda brasileira vocês vão ver os senhores magistrados irão ver que os limites que lá estão são isto são limites à discricionariedade mas elas funcionam dentro do princípio da conexão formal exceções à conexão formal são os benefícios fiscais e aí são exceções mesmo são exceções exemplo a empresa Alfa vendeu um ativo e fez uma mais-valia de 100 mil euros e reinvestiu essa mais-valia e o direito fiscal do país em causa considera que não deve tributar essa mais-valia para favorecer o investimento muito bem é uma finalidade extrafiscal legítima do legislador não tem que tributar sempre o rendimento real às vezes pode dar uns benefícios e aqui neste caso quer dar um benefício dá só que a empresa não tem que deduzir a mais-valia na contabilidade civil e comercial aqui sim temos verdadeiramente uma exceção ao princípio da conexão formal é diferente do caso anterior é completamente diferente não se pede aqui desconecta com as contas do direito comercial porque há uma exceção estabelecida para fins extrafiscais na União Europeia agora o que é que está a acontecer na União Europeia está em curso um projeto de uma base tributária comum já tem muitos anos porque de facto em termos de contas individuais nem sempre são comparáveis ou melhor nunca são comparáveis houve uma primeira proposta em 2011 e houve uma segunda proposta em 2013 em 2016 desculpa em 2016 a correção que eu estou a fazer aqui já não vai para aí não interessa depois eu corrigirei antes de ser distribuído de vos ser distribuído este PowerPoint na proposta de 2011 remetia-se para os princípios gerais de contabilidade e abandonava-se por completa a conexão formal e portanto era uma novidade absoluta no mundo não foi aprovado esse projeto e na proposta de 2016 já não se remete para os princípios gerais de contabilidade porque ninguém sabia o que eram porque foram essas as críticas que se fizeram mas o que é que são os princípios gerais de contabilidade quer dizer dentro de cada país já não se sabe o que é que são então e agora num conjunto de 28 países como é que nós sabemos o que é que são os princípios gerais isso foi retirado da proposta e agora também nada se diz sobre a conexão com as contas anuais não sei o que é que irá acontecer mas penso que se vai deixar aos Estados a possibilidade de manter ou não manter a conexão formal porque realmente até hoje já se provou que o direito fiscal não vive sem a conexão com as contas anuais porque ela é o garante da veracidade dos juízos que se fazem para efeitos de cálculo de lucro tributável e é tudo muito obrigada senhores magistrados pela paciência em me ouvirem durante todo este tempo obrigado 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 Obrigado.